O Chicão foi proibido de fazer o programa do Neto, de 11 anos, donos da bola. Eles não querem que o Chicão faça invasão corintiana. Não, mas como é que você foi proibido de fazer o programa do Neto? Porque ele fez lá dentro do clube, dentro da arena, e perguntaram pra ele quem que era o convidado. E quem que era o convidado? O Chicão. E o que eles fizeram? Tá proibido de entrar aqui. E eu tenho o áudio gravado, eu tenho o áudio guardado. Isso é praxe. Mas tudo bem, mas o torcedor tem que saber. Isso é verdade. A assessoria de preso do Corinthians não permite nenhum, nenhum jogador de entrevista pra mim. Tem, tem mais. Nenhum. Ano passado eu fui fazer o jogo da invasão corintiana, na sexta-feira a menina me liga à noite, chorando, falando que eu não podia entrar na arena fazer o evento com a torcida. Eu falei, tudo bem, tem um contrato aí, então você resolve com eles, aí eles acertam tudo. Aí fui lá, não, pode vir fazer o jogo e tal. Só que esse ano tem de novo. Eu fui convidado? Não. Não. Não querem que o Chicão vá em camarote? Não querem que o Chicão faça tour na arena com o torcedor.